Com a fé espiritual, o seu coração e a sua mente se abrem e o guiam em sua busca pela verdade pessoal. A fé na espiritualidade da vida é o que torna possível a sua jornada espiritual. A fé pode soar como uma forma de crença, mas a crença é realmente uma fixação em uma versão da verdade. Quando uma crença se torna rígida, a busca e o crescimento não são possíveis. Por exemplo, o maior desafio que a física quântica enfrenta hoje é a enorme mudança que é exigida das crenças anteriores sobre a natureza da realidade. Os pesquisadores têm que mudar para uma nova visão, onde o tempo e o espaço físico são liberados das limitações em que as pessoas anteriormente acreditavam que tinham. Se você acredita que existe em um local fixo no espaço e que o tempo deve sempre passar por você como um relógio, pense novamente. Partículas subatômicas não compartilham as suas crenças sobre o tempo e o espaço. Elas têm uma visão muito mais liberada. Partículas subatômicas surgem dentro e fora da manifestação física, milhões de vezes por segundo, apenas quando e onde elas sentem. Seu desprezo pelo tempo é intrigante, para dizer o mínimo, enquanto elas respondem imediatamente aos eventos em seu futuro, e até viajam para trás no tempo para alterar o seu passado, quando lhes convém. Agora, será que todos nós podemos nos identificar com a ideia de criarmos um futuro diferente, baseado nas decisões que fazemos agora, mas criando um passado diferente? Bem, é isto o que fazem as partículas subatômicas, ali, no laboratório. Como resultado, na matemática da física quântica de hoje, uma das ferramentas necessárias, é o tempo negativo, a capacidade de uma partícula enviar uma mensagem ao seu passado, a fim de mudar a sua própria história. Partículas subatômicas são amigáveis por natureza. Quando elas se chocam com outra partícula com que tem uma simpatia, e elas parecem gostar de todas elas, elas se tornam amigas, e continuam se comunicando umas com as outras, para sempre. O fato de que elas podem se tornar separadas por milhões de milhas, não reduz a sua vontade de se comunicarem. A velocidade de suas comunicações, vem como uma surpresa. Einstein disse que nada excede a velocidade da luz, mas, aparentemente, as partículas subatômicas, não estavam ouvindo quando ele disse isto. Elas se comunicam através de grandes distâncias, instantaneamente. Se há um limite para a velocidade do pensamento transmitido, então, esta velocidade do pensamento, tem que ser milhões de vezes, mais rápido do que a velocidade da luz. As partículas subatômicas, pela sua própria liberdade, servem para nos lembrar de nosso verdadeiro potencial como seres conscientes, em um universo consciente. Somos limitados somente pelo nosso conjunto pessoal de crenças, pelo nosso sistema de crenças. Nós também compartilhamos a nossa parte de um sistema de crenças sociais, mais amplo. A fé na espiritualidade da vida, é o que torna possível a sua jornada espiritual. Com a fé espiritual, um coração aberto, e uma mente aberta, podemos descobrir mais sobre a nova realidade de hoje, e o que isto significa para a humanidade. Descobrir mais sobre a vida, expande a nossa visão da realidade, e os nossos sistemas de crenças evoluem. Além disto, é isto o que realmente conta, e é divertido. A ver, é isto tudo. Obrigado.